Todos sabem que a CNN Brasil faria o primeiro debate presidencial de 2022. O debate seria ontem, dia 6 de agosto, mas foi cancelado depois que Lula e Bolsonaro não aceitaram participar. Olha, eu estou envergonhado. A CNN Brasil anunciou que suspendeu o debate programado para o próximo dia 6. Motivo? A não confirmação de presença de Lula e de Bolsonaro. Ô CNN, não me mate de vergonha, quer dizer que vocês vão premiar, vocês vão premiar dois fujões, sabe? Duas pessoas que estão se acusando de qual é um mais corrupto do que o outro. Mas mais grave, o Brasil está na mais profunda crise econômica e social da nossa história. Isso se transformou numa crise política que desmoralizou a presidência da República. Colo Cassado, Lula na cadeia, Michel Temer na cadeia, Dilma Cassada, Bolsonaro desmoralizado tentando escaramuça de golpe. Vocês não estão vendo? Só nos livraremos disso com um generoso debate. O povo vai poder ver aquilo de, sabe, de fonte primária. Qual é o diagnóstico? Como é que você vê que o problema está acontecendo? E mais importante, a gente estabelecer uma cumplicidade. Isto é que uma sociedade amadurecida faz. O Bolsonaro e o Lula estão combinados. Eles estão fazendo essa pressão sobre a Globo, estão fazendo essa pressão sobre o SBT, essa pressão sobre a Record. Por quê? Porque eles querem destruir o debate, porque um depende do outro. Aí fica um chamando um de comunista, o outro chamando o outro de fascista, um chama um de ladrão, o outro chama de ladrão. E a lambança vai comer, e o prato do povo vazio, e o desemprego lastreando, e a inflação comendo tudo. E aquele que é o lugar de discutir esses assuntos, que é uma campanha política, vai virar aquilo que o Brasil se transformou. O povo brasileiro sendo induzido até a se matar por ódios e paixões políticas despolitizadas. Faça isso não, CNN. Por causa do mesmo problema, a Band teve que adiar o debate que faria no dia 14 de agosto, mas conseguiu formar um PUC com outras emissoras e veículos de comunicação, como o OU, a Folha e a TV Cultura, e fará o debate presidencial no dia 28 de agosto. OU, a Folha, a Band e a TV Cultura vão promover em conjunto um debate entre os presidenciáveis do dia 28 de agosto nos estúdios da Band. A iniciativa visa contornar as dificuldades em realizar todos os encontros programados para a eleição deste ano. CNN e Band suspenderam os debates que estavam planejando, diante da falta de confirmação dos dois candidatos, mais bem colocados nas pesquisas, que são o Lula e Bolsonaro, e com isso as discussões pela viabilização de um pool, como sugeriu o petista, se intensificaram nessa semana. Inclusive, a gente falou sobre isso com o ex-presidente Lula essa semana, que a gente conduziu essa entrevista, junto com a Carla e com o Bombig, o presidente Lula e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que estão em primeiro lugar nessa polarização, que tem a maior porcentagem das intenções de voto. Para eles, não é interessante essa exposição no primeiro turno. Outra rede de televisão que formou o pool com outros veículos de comunicação foi a Rede TV, que, junto com o Antagonista e o Metrópolis, fará o debate presidencial no dia 2 de setembro. Lembrando também que a Globo pode fazer debate presidencial, mas nada ainda foi divulgado. Também é importante lembrar que a Band fará debates dos candidatos a governadores de vários estados do Brasil hoje, 7 de agosto, às 21h. Ciro Gomes explica por que os debates são primordiais para o futuro do nosso país. Veja, a extensão da crise brasileira, a complexidade da crise brasileira e a remitência da crise brasileira no tempo pedem, suplicam, imploram que a sociedade brasileira não desperdice esse precioso momento que a democracia nos oferece, que é o debate eleitoral, para que a gente o use para um aprofundamento do diagnóstico dos problemas. Porque daí, senão, não sairá a terapêutica e as energias organizadas, conscientes, lúcidas, inteligentes, que nós precisamos sistematizar para vencer um poderosíssimo inimigo que está encastelado no sistemão brasileiro, mas cuja, vamos dizer, ponta visível é o sistema financeiro. O desemprego estoura de 6% para 12% na mão do Lula e do PT com a Dilma. Nunca mais o desemprego desceu. Sabe, o sistema brasileiro é o mesmo que transformou o Brasil num paraíso fiscal. O Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. 50 bilhões de renúncia fiscal e que salmão, queijo suíço e filé mignon estão isentos de pagar pis, cofins, 8 bilhões de reais com os outros produtos santuários, dá para pagar um milhão de vaga em creche em tempo integral, 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Essa tragédia, o Bolsonaro está gravando, mas ela vem lá de trás. Esse é o desafio fraterno, tem que ir para um embate, sabe, muito grave, porque eu não vou aceitar a ideia de que nós agora temos que fazer uma luta despolitizada, odienta, para derrotar o Bolsonaro e cair em mais do mesmo. Mais do mesmo é gerar o Bolsonaro, quem sabe pior do que o Bolsonaro, porque pelo menos é um boçal, é um genocida, é um bandido iletrado, e a gente, é fácil caricaturalmente denunciar o Bolsonaro. Mas o problema não é este, sendo este um gravíssimo sintoma do problema. O problema, volto a dizer, é o modelo de governança política, que faz com que o Valdemar Costa Neto, chefe do partido do Bolsonaro, seja o cara que vem do escândalo do Mensalão, condenado e preso, porque o Lula deu o denite para ele roubar, porque vem lá de trás de ser o cara que defendia o Collor e o Fernando Henrique, porque o Roberto Jeffs, que está preso, defendendo o Bolsonaro de forma agressiva e insultuosa às instituições, é o cara que o Lula deu, o Sábio dos Correios e detonou o escândalo do Mensalão. Irmão brasileiro, pelo amor de Deus, não me leve a mal, para para pensar, porque esta memória está toda aí. Senão vamos compreender por que o Bolsonaro, que não governa, inflação, desemprego, destruição da Amazônia, desmonte do Estado Nacional brasileiro, arrocho salarial para o servidor público, corrupção, até na compra de vacina. Como é que se explica que este homem tem essa tragédia completa, sem um ângulo sequer que você diga, não, aqui melhorou um pouco, nada melhorou, tudo piora no Brasil? Como é que ele tem essa resiliência competitiva e está até apresentando tendência de crescer? É porque o nosso povo não é burro. Alô, burguesia, pequena burguesia de esquerda, o nosso povo tem a memória magoada daquilo que aconteceu com o emprego dele, o crediário dele. Sabe quantos brasileiros estão humilhados no SPC? Isso vem lá de trás. 65 milhões de brasileiros recebendo aquele indefetível telefonema sem você saber quem está ligando. Venha pagar sua conta ou eu vou tomar sua geladeira. 77,8% das famílias brasileiras estão super endividadas. 6 milhões de micro e pequenas empresas estão super endividadas. Isso não é porque o povo brasileiro virou caloteiro, o empresariado brasileiro virou caloteiro. É uma política de juros criminosa. E o PT está assumindo agora o compromisso, o Lula assumindo o compromisso de manter a direção do Banco Central a pretexto de uma legalidade que foi introduzida entre nós, agora em plena pandemia, por esses canalhas do Centrão dirigidos pelo seu Lira, no meio da pandemia, numa votação virtual, sem presença de ninguém. E o Lula e o PT representando o progressismo brasileiro, o privilégio de ter sido escolhido líder tantas vezes pelo Brasil, assume pateticamente que vai manter esses sistemas. Há solução, mas a solução vai ter que ferir interesses muito poderosos. Por exemplo, cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei e o Lula e o Fernando Henrique revogaram. Cobrar tributos sobre heranças. O Ceará cobra 8%, o Brasil 4%. O mundo capitalista é 25%, 30% sobre as granças. Eles vão ficar contra, porque o mundo inteiro faz assim. Por exemplo, o Brasil, hoje, paga de IPTU por mês em São Paulo. Alô, MST. O Brasil paga hoje, em São Paulo, de IPTU por mês. Essa imensa fazenda do agronegócio paga por ano de imposto territorial rural. Depois de 14 anos de conversa fiada de esquerda, esquerda não é da boca pra fora. Esquerda é ir em socorro do povo brasileiro, que está desesperado e passou no fome. É aqui que eu estou, junto com o povo brasileiro.